Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Visa Infinite Mastercard Black Personal IT agora com 50 mil reais de investimentos, isenta anuidade dos cartões Personal IT olha que interessante, mantém os benefícios junto ao programa EU é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço! Gente, os inscritos e membros do canal estão recebendo uma mensagem do Itaú na sua caixa de e-mail informando que a partir do vínculo do relacionamento com o Itaú agora a partir de 50 mil reais investidos no Itaú Personal IT isentam a anuidade dos cartões Infinity e Black puros Personal IT esses dois modelos de cartões que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, aqui na mesa e aqui na imagem que o Danilo preparou para nós os dois novos cartões Itaú Personal IT Puro Visa Infinity e Puro Mastercard Black, então os cartões ficam livre da anuidade mantendo investimentos a partir de 50 mil reais com o Itaú Personal IT isso veio depois de uma nova rodada que teve entre a XP Investimentos e o Itaú Personal IT onde a XP atacou o Itaú informando que com 50 mil reais de investimentos no seu banco digital, a corretora XP, o cliente já teria o cartão Visa Infinity XP sem anuidade nenhuma e aí os limites seriam atrelados baseado à quantidade e volume de investimentos que os clientes da XP faziam já o Itaú tinha que fazer 250 mil de investimentos para isentar a anuidade dos seus cartões só que agora o jogo virou o Itaú mandou para seus clientes e membros do canal aqui sobre a isenção dos seus cartões puros Itaú Personal IT Visa Infinity e Itaú Personal IT Mastercard Black mantendo os benefícios para o programa IUP que eu já vou explicar para vocês vamos conhecer então a notícia que o Itaú deu para seus clientes em relacionamento, investidor Personal IT não paga anuidade do cartão Black Infinity em reconhecimento ao relacionamento conosco a partir de agora você não paga mais anuidade no seu cartão e continua aproveitando toda a liberdade de usar os benefícios que ele oferece como quiser mantendo os 50 mil investidos aqui conosco além de ter as melhores condições para crescimento dos seus investimentos você também pode aproveitar todos os benefícios do seu cartão sem pagar nada por isso acúmulo de pontos que não expiram na plataforma IUP a cada dólar gasto em compras nacionais você acumula dois pontos para compras internacionais são três pontos use seus pontos para trocar por milhas aéreas transferindo para companhias aéreas parceiras este foi o informativo que o Itaú mandou para seus clientes e aí eu fui atrás de outras informações referente ao Itaú Visa Infinity Latam Pass e aí a resposta da assessoria de imprensa foi esta a alteração serviu apenas para os cartões Black Infinity do Personal IT e que estão vinculados ao programa de pontos IUP antigo programa sempre presente o Latam Pass Visa Infinity Personal IT continua com os valores como estão tá certo? não mudou nada referente às regras para isentar a anuidade do Itaú Visa Infinity Personal IT só para que você entenda o cartão Visa Infinity Itaú Personal IT te dá dois acessos junto ao programa Lounge Key sala VIPs nacionais e internacionais você pode usar os dois acessos tanto para voos nacionais ou internacionais da forma que você preferir os pontos deste cartão Visa Infinity nunca expiram junto ao programa IUP você tem a opção de ficar livre da anuidade com gastos 10 mil reais mensais isenta anuidade ou através do investimento conforme eu falei para vocês em nota seis cartões adicionais inteiramente grátis para seus clientes junto ao Itaú Personal IT seis adicionais mais titular totalmente grátis a cada dólar gasto você ganha dois pontos nacionais e a cada dólar gasto em compras internacionais você ganha três pontos IUP caso você tem o cartão não tem investimento e não gaste o valor de 10 mil reais por mês você vai pagar anuidade então 12 parcelas o valor total é 996 reais como você sabe o cartão Infinity Black do Itaú Personal IT são limite flex ou seja flexíveis existe um limite pré-definido tá certo mas ele é flexível ou seja ele pode alterar de acordo com o seu uso tá certo por isso que ele se chama Itaú Visa Infinity com limite flex tá ok já o cartão Mastercard Black do Itaú Personal IT te dá acesso à sala VIP Mastercard Black 1 Mastercard Black 2 no aeroporto de Guarulhos no terminal 3 os pontos do Mastercard Black do Itaú Personal IT também nunca inspiram junto ao programa IUP gastando 10 mil reais por mês ou com investimentos a partir de 50 mil reais isenta anuidade do cartão Black do Itaú Personal IT também até seis cartões adicionais inteiramente grátis também anuidade desse cartão também 996 em 12 vezes caso você não cumpra as regras de isenção da anuidade desse cartão você sabe muito bem que os cartões do Itaú te dá desconto em teatro 50% desconto e também cinemas do Itaú espaço Itaú de cinemas e parceiros do Itaú com tudo isso e muito mais os benefícios recheados ao cartão Mastercard Black do Itaú Personal IT e também do Visa Infinity do Itaú Personal IT da forma Personal IT clientes exclusivos né do Itaú Personal IT não é legal eu achei fantástico essa modalidade uma vez que o valor diminuiu a partir de 50 mil reais investido no Personal IT eu fico livre da anuidade dos cartões né no caso Visa Infinity Mastercard Black né com valor investido no entanto passa por análise de crédito logicamente e também o banco pode alterar as regras a qualquer momento também para clientes do segmento no entanto os clientes já estão recebendo esse convite aí como aqui no nosso canal os membros do canal recebendo eu também faço parte do Itaú Personal IT eu também recebi o convite para calibre da anuidade desse cartão conforme eu estou mostrando para vocês o portfólio de envio que o banco está enviando para seus clientes tá certo pessoal tá aí mais uma novidade no Itaú Personal IT aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto